Tem Marinho pra você também no Shopping Lars Center, uma loja muito grande, Wagner. Muito, tá muito bonita e com os mesmos preços da Marinho Móveis, não vai custar mais caro pra ser Lars Center não. Tá, pode vir pra cá com tranquilidade, inclusive aqui ó, as novas cores estão aqui também. Esse é o dos lançamentos, né, o berinjela que a gente falou há pouco tempo atrás, até você falou dele, né, que lindo que ficou nesse modelo, né, Paulão? Tá aqui ó, a berinjela te esperando. Vem a pensar, vem sentir o conforto desse estofado. Agora vamos dar uma prece dessa sala, tá? Vai. Mesa com oito cadeiras, em buia legítima, né, com mais um buffet, tudo que tá aí. Ela é completinha por cinco pagamentos de 360 reais, cinco de 360. É a sala de entrada completa. E não é peça única não, tem várias, pode vir aqui com calma que não tem problema não, tem bastante. Cinco de 360, tem no mesmo preço esse conjunto estofado aí com todas as almofadas soltas, esse tecido profissional é um botonê exclusividade da Marinho Móveis, tá? Então o preço que eu vou te dar é de cinco de 360 também, 500 almofadinhas, tudo que você tá vendo aí. Tudo incluso? Tudo incluso. Shopping Lars Center no terceiro piso. Terceiro piso, telefone 6222-2885. Marinho.